Olha, a polícia já identificou cinco suspeitos de envolvimento no estupro coletivo de uma menina de 11 anos em São Cristóvão. Um deles, maior de idade, conversou com nossa equipe de reportagem. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada aqui na capital. Três dos cinco adolescentes suspeitos de participarem do estupro coletivo em São Cristóvão compareceram hoje à sede do Departamento de Grupos Vulneráveis na capital. No depoimento desta quinta-feira, a menina de apenas 11 anos chegou a dizer que ingeriu uma bebida, que possivelmente tivesse droga, isso antes da violência sexual. A delegada do caso, mesmo sem ainda ter um laudo pericial, já confirma o crime contra a menor de idade. Pelo que a gente tem até agora, sim, foi confirmada a prática sexual de uma forma violenta. Um dos suspeitos já é maior de idade, tem 19 anos e falou com a nossa equipe de reportagem. Ele se defendeu atacando a menina. Você entende a sua responsabilidade nessa situação? Não, isso aí eu entendo, mas também vamos ver a responsabilidade dela, né? Ela vem dizendo que tem 14 anos, que não sei o quê, que não sou mais moça, não sou aquilo mais. Mas você acha que isso justifica? Não, não. Depois de prestar os esclarecimentos à delegada, o rapaz foi embora. O Conselho Tutelar de São Cristóvão acompanhou todos os depoimentos e conta sobre o que os outros dois adolescentes falaram na delegacia. Os adolescentes falaram que foram por livre e espontânea vontade, não forçou a nada. Mas aí quem vai investigar será a polícia, não é a parte mais do Conselho Tutelar. Sobre a outra vítima de estupro em São Cristóvão, a que mostramos ontem aqui no Jornal do Estado, depois de contar sobre a violência na delegacia, a delegada Lara Schuster reafirma que no caso dele, as investigações acontecem em São Cristóvão. Nós fizemos a ouvida dele ontem e encaminhamos hoje pela manhã para a 12ª DM. Obrigado.